Música Desconfie membro governo Balon, ratou na carta de emissão do chefe governo, Atu Resignan. Ia semana ikus ikusnei, informação barak, mag espalha e repúblico katak, membro governo Balon, mais ou menos nainhat, mag publico desconfia, ratou na carta de emissão do chefe governo, Atu Resignan, Husina Cargo e Atempo Barak. Relacionou a informação na espalha, quando a demissão do chefe governo Balon, se o governo Ateten, membro governo ou líder Ida, decide demite Husina Cargo, nem processo normal e rapaz democrático Ida. Onde é o dia que leu, o dia dinâmico, o processo de desenvolvimento, o processo de governação, não é dia, se eu vou tirar a rei, o presidente, eu vou tirar a lima. O co-presidente, atu distruti, atu halta impeachment, não é dia, se eu vou tirar a lima. Não é dia, se eu vou tirar a lima, não é dia, se eu vou tirar a lima. Enquanto o membro governo não é, atu, nem público desconfia, atu resigna-an, no ato na carta de emissão do chefe governo, idem com o ministro de Justiça, Manuel Cárceres. Também, na segunda semana, o governante, atu ao encontro do primeiro ministro, Tarumatanduak, onde justo a autorização do chefe governo, atu licença do serviço, tamo condição saudi, lhe permitem. Mas, depois, o governante, atetem com a media catac, ita se assurumalo, fali, e atempo selo, não fatem selo. Tamo Hane Se Ole, amei, Khusu a atrizar a minha primeira ministra de Raza, eu descanso a liberdade, Khusu o primeiro ministro, para o tempo, para o descanso a liberdade, todo recuperativo, e também, todo o serviço. O serviço, censo, é muito bom. A gente avança com horas, quando a gente avança com horas, prejudica o serviço, o serviço. A gente não está no Estado de Sao Atleta, mas hoje a gente é o primeiro-ministro, a gente faz licença, descanso oito anos, e o tempo oportuno, a gente fila com o senhor primeiro-ministro, saída a gente é o primeiro-ministro. A gente vai fazer a saúde e a gente vai esforçar. Bom trabalho a gente, sucessos a gente, a gente vai fazer jornalistas. Tempo selo, fatem selo, e a gente vai fazer o mal. Mas que não é, o ministro Manuel Cárceres se deu que declara oficialmente o público ator e exigna-an, o seu cargo no dar membro-governum. Agustinho da Costa, Tito Silva, XMN.